Bom, aqui vai o meu pequeno contributo neste dia tão especial. Feliz 25 de abril a todos! Por que não vamos ficar na aventura dos sentidos? Hoje és só eu, mas só estou. Tu que tens o meu olhar. Vês a minha mão aberta, à espera de se fechar, vê se a tua mão te senta. Vem que amor não é o tempo, não é o tempo que o faz. Vem que amor é o momento que eu me dou, que te dá. Vem que amor não é o tempo, não é o tempo que o faz. Vem que amor é o tempo que eu me dou, que te dá. Vem que amor não é o tempo, não é o tempo que o faz. Vem que amor não é o tempo, não é o tempo que o faz. Vem que amor não é o tempo, não é o tempo que o faz. O que o faz, vem que amor, é o momento que eu te dou, que te dás. Vem que amor, não é o tempo, é o tempo que o faz. Vem que amor, é o momento que eu te dou, que te dá. Vem que amor, é o momento que eu te dou, que te dá.